Vou contar pra vocês então como que a gente começou essa aventura de montar uma campervan aqui na Irlanda. Bom, começou na verdade com a viagem lá pra Espanha de carro, que foi assim, pra mim assim, que mudou a chavinha de pensar, putz, agora eu consigo viajar com o Danone. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a busca, né, como que você faz pra buscar um carro. Tem várias formas, mas o site que eu mais gosto é o Don't Deal. Então eu vou abrir aqui pra vocês o Don't Deal. Quando você cai no Don't Deal, você vai cair aqui. Aí o que você faz? Você vai pra Cars. Você tem três opções, tá? Você poderia, dentro aqui do Don't Deal, entrar em Cars, Comercials ou até direto em Caravans ou até Campers. Tem aqui Campers em algum lugar. Aqui, ó, Campers. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu queria um carro, quero buscar um carro que eu vou poder depois transformar do jeito que eu quiser. Quando eu vou aqui em Carros, eu posso selecionar já por modelo, eu posso pôr o mínimo do ano que eu quero do carro, o máximo, etc., quanto eu quero pagar. Vou pôr no mínimo mil euros, porque se eu pôr menos isso, vai começar a aparecer anúncio de peça, coisa que... Tem gente que é meio sem noção, né, fica pondo coisa errada. E aí eu vou pôr aqui no máximo sete mil. Aí do budget que você tem, tá? Só que eu não quero um carro tão rodado, então eu vou pôr aqui até cento e oitenta mil quilômetros. A outra coisa vai do tipo de gasolina que você quer, do tipo de combustível que você quer. Eu queria diesel, porque pra viagens longas é mais barato. Você pode depois selecionar o tipo, né, do modelo do carro. Carros grandes pra fazer em Motorhome são geralmente MPVs, né, que são aquelas carrinhas de mãe que a gente fala, SUVs, né, que são as capinhas e van. E aí daqui, tem outra coisa também que é importante, tá? Mais uma coisinha. Que é o registro do carro. Eu pus da Irlanda, porque se é do Reino Unido hoje em dia, por conta do Brexit, é muito chato, você tem que pagar um imposto muito alto pra você trazer o carro e poder registrar aqui. E se você não registrar aqui, você não consegue fazer o seguro. Então não adianta você querer pegar um carro do Reino Unido se você não tem residência lá pra fazer seguro lá. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, dessa Nissan aqui, ó. Uma Nissan que ela é pra quem tem cadeira de rodas, né, então deve ter aquele... a parte de trás dela deve ser alterada, muito provavelmente. Bom, esse aqui é o primeiro que a gente vai ver, que é uma Peugeot Partner, sabe? Uma cama, que é uma pessoa aqui embaixo pra deitar. Ela é de cadeira de rodas, tá? Então tem esse negócio aqui. Mas eu acho que não vai atrapalhar, não. O primeiro teste é da altura da cabeça. Então, se não tiver banco, ou se isso aqui virar o colchão, dá pra sentar de boa. Tem um pau pra cima, literalmente. Agora é ver se cabe deitado. Dá pra deitar um defunto que isso? Ou dá pra... Aí tem uma outra coisa que você pode pegar também de carro privado ou de dealer, né? Que é de quem já vende, né? Concessionária, né? Pessoas que vendem carro. Então, por exemplo, aqui, ó, ele é um private seller, tá vendo? Então você tem um vendedor direto, né, privado. Tá vendendo aqui, por exemplo, um Volvo, que é um puta de um carro legal também, só que ia ficar muito pequeno pra fazer uma Motorhome, mas tá vendo? Não é caro. Enfim, você procura aqui o modelo do carro que você quer. Então eu encontrei aqui um carro, por exemplo. Eu vou chegar aqui nesse carro aqui, pô, achei esse carro aqui vai ser um carro legal pra fazer uma Motorhome. Vambora falar com esse cara. Aí, o que você faz? Você pode fazer um inquiry, você pode pedir pra mostrar o número de telefone, e aí você entra em contato. Você tem que sempre pensar no seguinte, eu quero um carro muito rodado, eu quero um carro muito novo, muito velho. Quanto mais antigo, mais rodado, mais barato. Só que aí você tem uma chance maior de ter uma manutenção a mais com o carro. Quanto mais novo vai ficando e menos rodado, mais caro vai ficando. Então você tem que achar o sweet spot, né, que é o ponto onde você encontra um carro que é um preço acessível pra você, que você sabe que não vai te pesar, mas que não é tão velho pra não te dar uma manutenção grande. Segundo critério, é um carro que não é muito alto, mais de dois metros, porque se você pegar uma, aquelas vans grandes, se eu fosse pegar um carro grande, esses Sprinters, por exemplo, né, que elas são super bonitas, mas é muito alto, tá vendo? Essa altura aqui, ela tem, tipo, dois metros de porrada, dois metros e quarenta. Qual que é o problema disso? O problema desses carros muito altos é que você não passa em vários lugares, você não passa em vários estacionamentos e, às vezes, até supermercados, você não consegue entrar. Geralmente, você vai entrar num estacionamento e tem esses negócios assim, tá vendo? Essas barras de controle de entrada. Você vai entrar num estacionamento no meio da cidade, você tem esse bloqueio. Pra querer estacionar numa praia, aí, geralmente, você vai ter uma entrada assim, ó. Tem um máximo aqui que você tem de altura, de dois metros e vinte, dois metros e dez. Isso ia complicar demais a vida, porque como é que ia fazer pra ficar, entrar nos lugares, essa liberdade, né? Porque não é um carro que eu vou ser, não vai ser meu segundo carro, vai ser meu carro. Então, a ideia é que é um carro que eu consiga usar pra tudo, ir pro mercado e levar o Danone pros lugares e, sei lá, jogar futebol. Eu não poderia pegar um carro que eu ia ficar limitado a um monte de coisa. Então, isso foi muito importante, por isso que eu comecei a ver carros menores, como, por exemplo, a NV200, que é esse carro aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais baixo, ele tem um metro e oitenta e cinco de altura, aquelas vãzinhas de correio, né? Então, você tem, por exemplo, essa, sabe o que é o carro do correio ali? Esses carros aqui, eles têm um espaço grande atrás, mas eles são baixinhos em relação a, não sei, mais de dois metros. Nessa, eu encontrei algumas opções e, tipo, comecei a ir atrás de, vamos ver. E aí, eu chamei o Marcelo pra me ajudar. O Marcelo é um mecânico muito bom, que mora aqui em Dublin. E aí, ele, puta, super topou. A gente foi pra Cork juntos ver um carro que a gente parecia muito bom. Tá bom demais pra ser verdade. O que aconteceu, vocês vão descobrir. A gente acabou de ver um carro aqui em Cork, só que não valeu a pena, né? Apesar da viagem, é um carro que tá fazendo os barulhos e tal. E aí, Marcelo, valeu ou não valeu esse rolê aí pra ver o carro? Ah, tá quase, hein? Tá quase. É difícil escolher o carro certo. Mas tá com o carro certo, tá a pessoa certa pra achar o carro certo agora. Então, a gente vai achar. Ah, primeiro passo. A gente começou a ver alguns carros aqui por Dublin mesmo, porque a viagem pra Cork é longa, né? Então, assim, vai muitas horas. É um investimento alto de, tanto de gasolina, né? De gastar de combustível, como de tempo. São duas horas e meia, quase três. E aí, você vai e volta, é cinco horas e pouco. Então, era muito trabalho. E aí, por conta disso, a gente começou a procurar coisas aqui em Dublin mesmo e fomos encontrar alguma coisa, né? Galera, rolou. Vai acontecer. A gente fechou com essa vanzinha aqui. Eu vou te mostrar. Depois a gente vai fazer uma tour dela, como é que ela tá antes, como é que ela vai ficar depois. Tá na hora agora de assinar o documento. Deixa eu explicar como é que funciona. Você compra privado, transferir o dinheiro, tipo, na hora. Que a gente tá aqui, tipo, de noite, transferindo a grana. E aí, eu vou assinar o documento agora, ele vai botar no correio. E é isso. É confiar um no outro. Agradecer esse cara aqui, ó. O nosso mecânico mais fora da Irlanda, que veio fazer os rolês, as viagens comigo. Fala, opa, Kock. Venceu com a gente. Dois graus hoje, só pra vir buscar um carro. Tá frio. Vai valer a pena. Tá bom o carro, né? Tá bom, tá bom. Aí, esse cara mande, velho, de verdade. A gente vai montar essa vanzinha. Quem vai ficar por trás, montando o negócio aqui com a gente é esse cara. Olha só, mostrar como é que tá por enquanto. Não tem nada, né? A gente vai começar a medir aqui. A vantagem é que é essa aqui, dá pra sentar. A gente tá tirando a medida já pra ver de qual que é. Onde que vai fazer os furos aqui, ó. Em 10? É. E aí, ó. Eu tenho que tirar a medida dali, não pode passar pra fora, senão vai ficar... Ótimo. Primeira coisa foi a compra dessa van. Pra um carro 2015, foi um preço excelente. 6.800 euros. Pra você ter uma ideia, muita gente que tem carro 2015 hoje, vai pagar 8 mil, 9 mil, 10 mil. Então é ótimo, porque é um carro que não é tão velho. Geralmente, quem compra a camper van, compra carro 2006, 2008. 2015 foi assim, uma barganha achar um carro desse. Mas foi uma busca longa, tá? Fiquei procurando assim em dois dias. Foi um mês procurando. Primeira coisa, então, é fazer nossas compras básicas, assim, de forro, chão, madeira, o que vai isolar. E aí tem um monte de coisinha que você precisa comprar. Tipo, espuminhas e tal. Vamos fazer isso aí pra vocês verem. Isso, era essa aqui não. Ah, que legal. E qual é essa cor? A gente já tomou umas 10 dessas. Pra comprar essa madeira aqui pra fazer o chão, a parede, o pé. Um metro e cinquenta, vezes cinco centímetros cada. São três pro chão, mais três pro pé. Tem que tirar uma habilitação pra dirigir esse carrinho aqui da madeireira. Olha isso, a gente precisa de madeira pra fazer o chão. A gente encontrou. Só que aqui a gente encontrado mesmo, mesmo, só tem uma dela. E olha isso, não tem mais nada. Fazio. Falou, putz. E essa aqui que é um pouquinho menor, ela tem vinte centímetros. Então a gente precisaria de sete dela. A gente não tem sete aqui, só tem quatro. A gente viu essa aqui que ela é praticamente igual. E ela tem trinta centímetros de largura. Então a gente falou, putz, como você tem trinta centímetros, a gente vai precisar de cinco. E tem exatamente cinco. Só que o parafuso certo é o parafuso que vai, é esse aqui, ó. Ele pode furar metal. Então precisa ter esse troço aqui, tá vendo? Vou conseguir passar a mancha. Acho que vai. Vamos, vai. Já conta. Tá suado. Que financeira, que financeira. Eu tô vendo o motorhome. Olha quanta coisa. Nossa, Marcelo, a gente comprou o vinho aqui o todo ontem. Hora de começar a montar a campervan. Essa é a van atualmente. Só as madeiras que vão ocupar depois de todo o espaço. A gente ainda vai ter que tirar daqui, vai fazer o forro. Essa é a parte mais chata, essa parte talvez. A parte é tipo a manutenção. É a mais demorada, né? Outra coisa aqui, ó, a gente vai depois arrancar, a gente vai cortar aquela parte ali, fazer uma janela nas portas. Um detalhe importante, tá vendo que isso aqui, ó, esse material aqui é um material catapelo. Então pra gente não encher de pelo de cachorro aqui, a gente vai forrar. E depois a gente vai comprar um forro de aqueles couro falsos. Oi. O que você vai montar? Vamos passar, vamos. Juntos. Então a gente teve que fazer essa parte primeiro, que é fazer todo o teto, fazer isolamento, fazer o chão. Teve que tirar tudo, na verdade. Tirar tudo que ela tinha, assim, de borracha, esses pedaços de coisa, de madeira. Tem um monte de coisa que tá dentro aqui ainda dela. Vai desmontando e vai enchendo, vai estufando ela de coisa dentro, né? De espuma, de isolamento. A parte mais chata inicial, né? Porque não fica bonito ainda, tudo feio. Mas é o começo. E eu tô feliz porque isso já tá, assim, mostrando que tá começando a mexer essas coisas. Tá entrando em movimento. Acho que isso é o mais importante. Tem uma outra coisa também que é legal, é que eu vou compartilhar com vocês os preços das coisas, né? Porque, você fala, puta, quanto vai custar isso? A gente vai, depois eu vou mostrar tudo, assim, despesas de tudo. Então tem algumas coisinhas pra fazer no carro, assim, coisa pequena, pequena mesmo. Nada, nada absurdo de arrumar um farol, uma luz que tava queimada, de trocar o óleo, coisa pequena. Esses papéis aqui, eu vou mostrar despesas de tudo aqui, mas tem esses papéis que a gente vai colocar. Vai ter uma cortininha aqui pra poder ficar um modo mais stealth. Quando for parar o carro num lugar que, às vezes, pode encher o saco. Ele é comprido o suficiente pra deitar, dá pra deitar de boa nela. Ela deve ter, sei lá, 1,90m, 2m aqui atrás. Dá pra deitar super de boa. E ela tem largura de 1,50m, então a cama vai ocupar o espaço inteiro. Então vai ser uma cama king size, perfeito. Dá pra dormir melhor que em casa. E é isso, vou mostrando pra vocês aqui. Deu pra perceber que eu só fico gravando e não faço nada. Tá importante você saber que tipo de carro que você quer. Se você quer um carro grande, um carro pequeno. Tem os prós e contras, né? A parte de prós pra quem tem carro grande é poder ficar de pé dentro dele. Poder montar o banheiro, poder fazer uma cozinha bonitinha. O contra é que você tem mais limitação de onde você pode parar, onde você pode ir. Todo mundo sabe que você tá numa camper. O lado da camper pequena é que você fica muito mais flexível, onde você pode ir. Você pode usar como carro normal. É muito mais tranquilo de dirigir e tal. E aí o contra é você não poder ter muita coisa dentro, né? Vai ser basicamente cama, storage, né? Um lugar pra guardar coisa, uma mesinha pra cozinhar. A gente tá com alguns projetos já desenhados. Fez alguns desenhos já rabiscados no papel. Pra ver o que poderia ser o futuro dela aqui por dentro. Então é isso, gente. A gente precisa do nome pra essa camper aqui. E precisamos também entender que desenho é que você vai colocar por fora. Vai ficar um estilo bem legal. Então essa NV200 aqui vai ser o nosso futuro lar, o EW Imóvel. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. E eu vou contando de mais novidades do que tá evoluindo. E eu quero fazer uma adesivagem pro carro. E eu tô super disponível a ouvir propostas de vocês. Quem for designer, quem tem ideias. Quero ver mais de vocês também. E a gente vai se ver então em mais vídeos como esse. E quem sabe nas próximas a gente tá na estrada já. Tá bom? Fiquem com Deus. E a gente se vê na semana que vem. Bom Natal pra vocês. Beijo.